Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora da denúncia penal feita contra o Milley. Olha que coisa, o Alberto Fernandes está pedindo que o Milley seja preso. É isso mesmo, você entendeu? O candidato que é o principal opositor da esquerda na Argentina, agora que eles estão sendo assessorados pela turma do Lula, estão fazendo exatamente o que o Lula fez aqui no Brasil. Estão usando o judiciário corrupto para tirar da corrida presidencial o principal candidato de oposição. É a mesma tática do Brasil, da Venezuela, o Maduro faz isso também, da Nicarágua, Nicarágua também, o cara prendeu um monte de gente da oposição. É o mesmo método bolivariano de ganhar a eleição, tirando todo mundo que é contrário à sua posição. Olha o absurdo disso daí. Vamos entender o que está acontecendo aqui. O que foi essa denúncia? Será que isso tem chance de prosperar? Essa notícia foi sugerida por Broa de Fubá, Partido Libertários BR, Turguniev presidente e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, usando o nosso site lá, o visãolibertaria.com. Obrigado também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. A notícia é essa. Saiu aqui no Todo Notícias e também está sendo discutido muito no Twitter. Um monte de gente falando sobre isso. Justamente o Alberto Fernandes fez uma denúncia penal do Javier Milley e do Ramiro Marra, que é um correligionário do Javier Milley, lá do partido La Liberdade Avança, pela escalada do dólar blue. O dólar blue, lá na Argentina, vocês sabem, eles têm aquela confusão de múltiplas cotações do dólar. Isso já existiu aqui no Brasil também. Está na década de 80, quando a gente tinha a inflação, a superinflação aqui, também tinha várias cotações. Era dólar turismo, dólar comercial, dólar não sei o que lá. No final das contas, se você quisesse comprar dólar mesmo, tinha que ser o paralelo. O paralelo é o que valia. E lá eles chamam de dólar blue. É o que vale. Não tem essas outras cotações, só é para tentar ajudar o padrinhado político e coisa e tal. O que vale mesmo é o paralelo que o pessoal usava. E o que está acontecendo? Nessa reta final de campanha, o governo da Argentina está imprimindo dinheiro como nunca. Lógico, o Lula emprestou um bilhão de dólar para eles. Eles pegaram esse um bilhão de dólar, eles pagaram a dívida do FMI, receberam sete bilhões do FMI. Vão torrar esse dinheiro todo, porque para para pensar na cabeça do pessoal da esquerda lá. Ah, se a gente perder a eleição, não vai ser a gente mesmo que vai ter que segurar essa peteca de ficar com uma dívida enorme. Então vamos torrar o dinheiro todo, vamos fazer isso aí queimando tudo. E aí o que está acontecendo? O que acontece quando o governo começa a gastar dinheiro de forma absurda, de forma despropositada? Você aumenta a inflação. É o que está acontecendo. A culpa é do próprio Sérgio Massa, que é quem está administrando o país, pela subida do dólar blue. Mas como a gente falou no vídeo de ontem, eles estão agora com a assessoria do pessoal do Lula e aparentemente com a assessoria do pessoal do Alexandre de Moraes também, para tentar dar um jeito, impedir que os libertários ganhem lá na Argentina, impedir que o Milley ganhe. O Milley está muito tranquilo para ganhar, ele está com muita folga na frente, mais de 40% das intenções de voto, mais de 10% para o segundo colocado. Então, a menos que aconteça uma desgraça, ele deve ganhar. E a eleição já é no dia 22 agora, sem ser esse final de semana de agora, no outro final de semana. Tem duas semanas até lá. Então já está todo mundo falando em fechamento de campanha, encerramento de campanha e coisa e tal. E aí, meu amigo, eles resolveram usar a arma aqui do Brasil. Por que o governo Lula ainda está de pé? Porque o governo Lula conseguiu já tornar Bolsonaro inelegível. Ele, junto com os cupincha dele lá no TSE, no STF, já tornaram Bolsonaro inelegível. É prática típica de ditadura socialista bolivariana de merda da América Latina. É muito engraçado esses jornalistas brasileiros que ficam injuriados que o Lula apoia o Maduro, que o Lula apoia o Ortega na Nicarágua. Como pode apoiar ditadores? Caraca, aqui no Brasil, ele está fazendo a mesma coisa aqui no Brasil. Ele tornou o Bolsonaro inelegível. O principal candidato da oposição no Brasil, neste momento, foi tornado inelegível por essa... Eu não sei como chamar isso, essa coligação entre a esquerda e o STF. Porque é o que parece que está acontecendo aqui no Brasil. Para quem olha assim de fora, a impressão que dá é que se formou uma coligação ali entorta, porque não deveria existir o STF, não deveria ser político. Mas os caras tiraram o ladrão da cadeia, devolveram a elegibilidade do ladrão. E, de novo, não dá para comparar isso com o que estão fazendo com o Bolsonaro. Porque quando o Lula foi preso, ele foi preso depois de todo o devido processo legal. Foram anos e anos de investigação provando que o cara era corrupto mesmo. Evidências e mais evidências de corrupção. Aí o cara foi preso. Agora, Bolsonaro não. O cara saiu do poder três meses depois e já estava inelegível. E já estão querendo prender ele agora. E não duvido nada que vão dar um jeito de prender Bolsonaro. É a mesma técnica dos bolivarianos. Como que esse pessoal finge que não vê isso? Cadê esse pessoal da cartinha da democracia que ainda não pediu desculpa pela cartinha da democracia apoiando o Lula? Porque o que o Lula está fazendo é exatamente a mesma coisa que os ditadores latino-americanos na Venezuela e na Nicarágua. A mesma coisa. Não tem nenhuma diferença. Zero diferença. Está fazendo a mesma coisa. E agora, estava preocupado que lá na Argentina o libertário, o Millet, ia ganhar a eleição. Vai ganhar a eleição. Já estão saindo com a exata mesma solução. Bota na cadeia o opositor. Olha que beleza. Já estão falando aqui. Segundo eu estou dizendo, ele está sendo acusado de intimidação pública. E o caso caiu no juiz federal de Maria Servini. Eu não conheço como é que é o sistema judiciário lá da Argentina. Não sei se essa Maria Servini é uma juíza boa, ou se é ligada à esquerda, ou se é ligada à direita, ou se é ligada a não sei lá quem. O problema todo é que meio que não importa. Porque repara qual é a questão aqui. O libertário, o Millet, ele é antissistema. A juíza, ela pode ser de esquerda, pode ser de direita. Mas ela é pró-sistema. Então, o que ela olha? Mesmo o pessoal do lado do Bullrich, da Bullrich lá, do lado do Macri, do partido, do PSDB lá da Argentina, eles também querem o Millet fora desse negócio. Esse é o mesmo problema do Brasil. Por que o pessoal, por que o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, que não são da esquerda propriamente dita, mas são ali da centro-direita, ou centro-esquerda, sei lá, são mais ou menos ali do centro, por que esse pessoal quer tornar o Bolsonaro ineligível? Justamente porque eles ficam sem função. Se Bolsonaro está aqui, o PSDB não vai a lugar nenhum. Bom, a gente sabe que o PSDB não vai a lugar nenhum de qualquer forma. Mas, na visão deles, eles tinham que eliminar o Bolsonaro para dar uma luz para o PSDB, para jogar de novo a relevância que o PSDB um dia já teve no Brasil como, entre aspas, direita. Olha só, esse é o problema. Qual vai ser esse julgamento? Pode ser até que o Millet ganhe a eleição, mas aí depois ainda tem vários meses até ele tomar posse, ainda tem vários dias até ele tomar posse. Se não me engano, toma posse no início de dezembro lá na Argentina. Então, nesse meio tempo, eles podem dar um jeito. Ele ganhou a eleição? Pô, tranca aí, bota o cara na cadeia, proíbe ele de tomar posse. Olha que coisa, hein? É o que eu falo para vocês. O sistema está desesperado, meu amigo. Eles estavam perdendo de forma absoluta o controle sobre a opinião pública da população como um todo. Vão continuar se mantendo pela força? Pode ser. Pode ser que consigam fazer o truquezinho do Lula, do Alexandre de Moraes aqui. Pode ser que funcione lá na Argentina também. Mais um país eco, de uma ditadura de banana, de terceiro mundo aqui na América Latina. Mais um bolivarianismo absurdo aqui. Tirar o principal candidato da oposição do páreo, Namarra. Mais uma vez, né? E, de novo, é igual o crime do Bolsonaro. Qual o crime do Bolsonaro? Ah, reuniu embaixadores para falar sobre alguma coisa. Porra, e daí? O que que teve? Isso não afetou em nada na eleição? Ah, não, mas tornaram inelegível, né? Qual o crime do Millet? O Millet criticou a moeda deles. Caramba, todo mundo na Argentina critica a moeda deles. A moeda deles é uma merda mesmo. E é uma merda por culpa do partido que está lá no governo, né? Estão apelando agora para o nível mais baixo do bolivarianismo. É, meu amigo, tomara que a América Latina consiga se salvar disso daí. Mas vai ser difícil, não vai ser fácil não, hein? Olha a briga. Aqui, eu não sei como é que vai caminhar isso daqui. A minha visão, o que que eu acho que vai acontecer? A juíza vai esperar para ver o resultado da eleição. Por quê? Vai que o Millet não ganha. Se o Millet não ganhar, não tem problema nenhum, né? Acerra o assunto, não teve nada. Se o Millet ganhar, ele dá um jeito de botar esse processo para frente e impedir o Millet. E aí, sei lá, o que que eles vão fazer? Vamos fazer outra eleição? Botar o segundo lugar? Não sei o que que eles vão fazer, né? Ou seja, está mais do que claro qual é a estratégia. O pessoal está indo no caminho da Venezuela. É o único caminho que eles veem pela frente. O Brasil tem que aproveitar enquanto a gente ainda tem alguma força, ainda tem uma economia minimamente boa para fazer alguma coisa. Porque daqui a pouco, meu amigo, esse pessoal, eu estou falando de vocês isentões, os isentões que não queriam Bolsonaro, que achavam que Lula ia ser democrata, que assinaram a cartinha da democracia, vocês vão se ferrar e vão se ferrar antes da gente, tá? Porque você sabe como é que funciona a idiota útil em regime comunista, né? É o primeiro que vai para a forca. Aqui, só para vocês verem os detalhes, está aqui, ó, a representação foi contra o Milley Amarra e também o candidato Augustin Romo, que é um outro candidato que também tem chance de ganhar do La Liberdade Avança, né? E eles foram denunciados no artigo 211 do Código Penal de lá, que dá a pena de dois a seis anos de cadeia para quem infundir temor público e suscitar tumultos e desordens, darem alarmes e começarem a comissão de um delito de perigo comum e usarem outros meios materiais normalmente idôneos para produzir tais efeitos. Então, ou seja, é um negócio totalmente genérico, é lei totalmente genérica, e, de novo, você encaixa o que você quiser nisso daqui. Um absurdo completo. E ele diz aqui que o movimento financeiro induziu uma atividade premeditada e tendenciosa por essas pessoas que gerou um país, um dano incalculável e não sei o que lá e coisa e tal. Olha só, é a narrativa que o pessoal da narrativa do Lula, o pessoal do marketing do Lula, está jogando para eles. Agora a gente já sabe onde é que vai essa história. Essa história vai cair na mão de juiz para o juiz tentar segurar a parada. De novo, a Argentina indo pelo mesmo buraco que o Brasil, que Venezuela, que Cuba, que Nicarágua, é muito triste isso. Isso começou com você, seu isentão, com a cartinha da sua democracia, a sua cartinha da democracia. Não, vamos votar no Lula, ele é um democrata. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.